E aí galera, eu sou o Turugo, você está na mesa secreta e hoje vamos abrir a caixa e conhecer Survive the Island que está chegando ao Brasil em agosto de 2024 pela Galápagos que mandou pra gente conhecer, muito obrigado Este jogo é uma reimplementação do clássico Survive Escape from Atlantis, que é um jogo já bem antigo, de 82 E aqui nesta nova versão é basicamente o mesmo jogo, tá? Temos algumas pequenas mudanças de regras O suporte é o quinto jogador de imediato, antes era uma expansão E temos um novo monstro que é o Kaiju E neste jogo nós vamos escapar de uma ilha que está entrando em colapso Os jogadores são exploradores e tentando escapar com tesouros Vai pegar o bote, vai andar, enquanto isso os outros vão tentar atrapalhar a sua vida É você tentando salvar os seus bonecos e atrapalhando o boneco dos outros Bom, nesse vídeo eu vou mostrar os componentes do jogo e também uma visão geral das regras, beleza? Então vamos começar abrindo a caixa, mas antes, você já sabe, deixa aquele like aí pra gente Se inscreva aqui no canal se você for novo aqui Vamos começar, como sempre, pelo manual O manual é bem tranquilo, o jogo é simples, né? São só oito folhinhas Já ali, já me sinto apto a jogar Aqui no finalzinho a gente tem a descrição de alguns tiles especiais e seus poderzinhos Agora nós temos algumas peças pra destacar Peças de praia Aqui são as peças de floresta Tá saindo bem facinho Aqui as peças saíram bem facinho Daqui a pouquinho eu mostro um pouquinho mais dessas peças aqui Temos agora um tabuleiro do jogo Tabuleiro que é o nosso mar e a ilha Aliás, a ilha é o que a gente vai formar aqui, né? Ó, tabuleiro Não é muito grande Qualidade tá boa Só temos um lado Já, já eu monto o jogo e mostro como ele funciona E aqui na parte de dentro a gente tem um organizador Bem legal, vou organizar as peças aqui no final do vídeo Temos algumas pecinhas aqui de terreno Que são as montanhas E agora sim, vamos olhar os três tipos de peça Por quê? Eles têm gramaturas diferentes, ó A praia mais fina A floresta um pouquinho mais grossa E a montanha mais grossa de todas Essa diferença faz parte do gameplay, né? E no verso a gente tem algumas habilidades especiais, né? Ativação de monstro, vulcão São diversas peças diferentes Temos um dado Ó, dado bonitinho Ele é de madeira Tem esses desenhos aqui E esse dado que vai fazer os monstros se moverem E temos um pacotinho De papel Que é onde vem os personagens de madeira Olha aí, bastante pecinha de madeira Nas cores dos jogadores São dez bonecos por jogador Então estão em cinco cores aqui Essas são as cinco cores disponíveis E embaixo de cada personagem Tem um número Que vai de um a cinco Representando o tesouro que esse personagem está pegando da ilha E na outra sacolinha nós temos mais madeirinha Tá aí, ó São os botes de madeira e os monstros Aqui os botes Tá muito bonitinha essa madeirinha, tá? Bem legal E aqui tem espaço pra colocar até três sobreviventes E aqui temos os monstros, né? O tubarão, a serpente marinha E o Kaiju, né? O Godzilla, digamos assim E que é a grande novidade desse jogo, né? É um monstro novo Achei diferente que as pecinhas de madeira Normalmente vêm em sacolinhas de plástico, né? Aqui vieram os saquinhos de papel Diversos jogos estão trocando as embalagens de plástico por algumas de papel E pra finalizar, temos cartões de ajuda São cinco cartões, um pra cada jogador E aí tem um resumo aqui do turno Movimento dos monstros E também os tiles especiais A gramatura tá legal Tem um recorte diferente Tá bem interessante Bom, vamos pras regras do Survive the Island Primeira coisa, preparação Você vai embaralhar essas peças aqui E monta nesse formato Coloca as serpentes marinhas nos quatro cantinhos e uma aqui no centro E cada jogador vai receber os seus dez bonequinhos da sua cor e duas jangadas Kaiju, tubarão e as outras jangadas você deixa no cantinho por enquanto Sorteia o primeiro jogador E aí, na ordem do turno Os jogadores vão posicionar um dos seus bonequinhos em qualquer um dos espaços aqui E aí vai da estratégia de cada jogador Uma coisa que você tem que ter em mente é que cada bonequinho tem um número aqui embaixo Que é importante você saber na hora que você está posicionando ele na ilha Uma vez colocado o bonequinho, você não pode olhar o verso para saber qual é o seu número Você tem que memorizar Faz parte da tensão do jogo Terminou de botar os bonequinhos Seguindo a mesma ordem, os jogadores vão colocar as suas jangadas em algum espaço adjacente à ilha E aí estamos prontos para começar Feita a preparação, qual que é o objetivo do jogo? O objetivo é você levar os seus personagens, os seus sobreviventes, até uma ilha do resgate Porque essa ilha aqui ao longo da partida, algumas peças vão removendo Os bonequinhos vão caindo na água E aí você quer levar os seus personagens até a ilha Isso pode ser tanto a nado ou você pode entrar numa jangada e levar os seus bonequinhos Só que você tem que tomar cuidado com os monstros que vão aparecendo A serpente marinha come todo mundo E ao mesmo tempo que você move os seus personagens, você tenta atrapalhar os seus oponentes No fim do jogo, você vai ver todos os personagens que você conseguiu resgatar E vai ver o valor que está embaixo deles, representando os tesouros que eles conseguiram levar da ilha Quem tiver o maior valor de tesouros é o vencedor Na vez do jogador, ele tem três passos para fazer Primeiro ele vai fazer as ações, ele vai mover os bonequinhos Depois vai remover uma peça da ilha E depois vai girar o dado para ver a movimentação do monstro Para fazer a movimentação, o jogador tem três movimentos possíveis Ele pode mover o mesmo boneco, pode mover bonecos diferentes E também jangada Então, por exemplo, ele podia fazer isso aqui Um movimento entrou na jangada Dois movimentos, outro entrou na jangada E aí o terceiro movimento, ele pode mover a jangada Ou ele poderia mover um outro personagem pela ilha Ele poderia, inclusive, mover o mesmo personagem três vezes Aí vai da estratégia do jogador O jogador também pode entrar e sair da água com um movimento Isso conta como um nado Só que o nado é limitado a uma vez por rodada Então com meus três movimentos eu poderia fazer isso aqui Um, dois Só que eu não posso mover esse cara de novo Porque ele já nadou uma vez O nado conta tanto como entrar quanto sair da água Então eu não poderia fazer isso aqui Um, dois Não posso Porque esse cara se moveria duas vezes pela água E claro, os personagens podem ocupar o mesmo espaço sem problema nenhum O movimento de jangada também tem um segredinho Você pode mover uma jangada que está completamente vazia Você pode mover para um espaço adjacente Ou você pode mover jangada que você controla Para você controlar uma jangada você tem que ter pelo menos a mesma quantidade de boneco que todo mundo Então aqui, o azul e o amarelo Qualquer um deles pode controlar a jangada para onde eles acharem melhor Só que se tivesse desse jeito, dois azuis e um amarelo Aí o amarelo não pode mexer na jangada Só o jogador azul porque tem a maioria Depois que o jogador fez seus três movimentos Agora o próximo passo é a inundação Ele vai escolher uma peça para eliminar, tirar da ilha Só que a gente tem uma ordem Primeiro a gente tem que tirar as praias Depois a floresta E por último a montanha Então nesse momento ele vai tirar uma praia Qualquer uma do jogo Ele vai tirar essa daqui E olha só, tem um boneco em cima Esse boneco ele vai para a água A peça, o jogador ele olha secretamente Se for uma peça com borda verde Ele pode guardar para usar depois Mas se for uma peça com borda vermelha Ele tem que aplicar esse efeito imediatamente A relação de todas as peças tem aqui nesse resumo Basicamente as peças vermelhas vão entrar perigos da ilha Entra o tubarão, entra o caju Aparece um redemoinho que come tudo que está em volta O vulcão e a jangada A jangada é coisa boa E as peças verdes são coisas que vão te ajudar Tem o golfinho que te ajuda a nadar Move jangada, elimina uma criatura Essa peça aqui por exemplo que eu acabei de virar Colocaria um tubarão aqui Para terminar a vez do jogador Ele vai rolar o dado para mover uma criatura Opa, vai mover o tubarão Ele vai pegar esse tubarão e vai mover para onde ele achar melhor O jogador azul não quer que o tubarão fique perto da jangada dele Então ele vai jogar para longe Se sair algum monstro que ainda não está em jogo Nada acontece E agora é o próximo jogador Bom, enquanto o jogo vai acontecendo Algumas peças vão sendo removidas Os bonequinhos vão caindo na água Os jogadores vão tentar levar a jangada Até a ilha para eles escaparem Outros jogadores vão jogar os monstros em cima Para comer todo mundo É cada um por si O jogo termina quando não houver mais personagens aqui Todos tiverem sido resgatados Ou quando aparecer três peças de vulcão As peças de vulcão ficam na montanha Tem que lembrar que primeiro saem as praias Depois saem todas as florestas E por último começa a revelar as montanhas No final vence quem tiver a maior somatória De tesouros resgatados Agora vamos para alguns detalhes Começando pelos monstros Os monstros cada um funciona De uma forma diferente Tem nossa tabelinha aqui A serpente marinha é a mais poderosa Quando ela for ativada Ou seja, quando sair o dado O símbolo da serpente marinha O jogador da vez vai mover ela Para onde ele quiser Um espaço Se ela encontrar um personagem Matou ele Se ela encontrar uma jangada com os bonecos Vai matar todo mundo O tubarão ele se move de um a dois espaços E ele só elimina os nadadores Então moveu aqui ó Um, dois Eliminou isso aqui Se o tubarão chegar na jangada Nada acontece Eles estão protegidos pela jangada E por último temos o caju O monstro gigante Ele também se move de um a dois espaços E ele basicamente empurra as outras peças Todas as outras Inclusive os monstros Então com um movimento Ele pode fazer isso aqui ó Ou moveu para cá E aí ele decide Para onde que vai esse boneco Um outro movimento possível do caju Vou mover ele dois espaços ó Um, dois Aí ele vai empurrar o tubarão Para alguma peça adjacente Moveu aqui ó Um Encontrou esse jogador E eliminou ele Então podem acontecer movimentos em cadeia Se o caju encontra aqui os personagens no bot Ele vai destruir o bot E vai decidir para onde vai cada um desses três personagens aqui Ele pode jogar um para cada lado se ele quiser Vai da estratégia do jogador O restante dos efeitos são dos tiles especiais Que são bem simples também Está bem resumido aqui Um último detalhe é que quando um dos jogadores Ele não tiver mais peças aqui Porque foi eliminado Ou ele conseguiu já resgatar Na vez dele Não vai fazer movimentação nenhuma né Porque acabaram os personagens Você simplesmente vai partir para a etapa de remover uma peça Só que você vai remover duas Isso só acontece com um jogador que não tem mais personagem Ele vai acelerar a destruição da ilha Então recapitulando na sua vez Você vai mover de um a três bonecos Pode usar peças verdes que você guardou Qualquer quantidade delas Depois vai remover uma peça Seguindo a hierarquia Praia, floresta, montanha Por último rola o dado para mover um bicho No final vence quem conseguiu resgatar Uma maior quantidade de tesouro E esse é Survive the Island Está na mesa todos os componentes de Survive the Island E não é muita coisa né São peças de madeira Alguns tiles Acabou E o tabuleiro Mas é tudo muito caprichado Bem bonitinho As peças dos jogadores Tem o formato diferenciado Tem a impressão do número aqui embaixo Os monstros lindinhos Tem o formato diferente de cada um Eles são pintados Tem até o dentinho do tubarão Serpente marinha O caju Tudo muito bonitinho Até a jangada Ela é bem bonita também Ela tem uns detalhes aqui Nas bordinhas Está muito bonitinho Tudo bem caprichado E temos também os tiles Que tem a gramatura diferente Então os componentes estão muito legais Ah claro Tem também a ajuda do jogador né Que é sempre importante Acho muito bom Quando tem esse resumin E tem A gramatura está legal Tem um recortezinho diferenciado Então São poucos componentes Mas é tudo muito caprichadinho Faz bastante tempo Que eu não jogo o Survive Eu joguei há muitos anos atrás Eu estou bem curioso Para jogar de novo né Ver como é que Vai acontecer as interações Agora que eu já tenho Mais experiência Como jogador Mas por enquanto Vamos ficar por aqui Vamos guardar Para isso claro Vamos colocar na caixinha Usando o organizador Bom Combe tudo aqui Bem organizadinho As peças As jangadas Tem o seu espacinho separado E aqui Para as outras peças Você pode botar em sacolinha Ou deixa tudo solto Também vai caber Tem espaço suficiente Posteriormente Eu devo colocar O kit dos jogadores Que eu gosto de fazer né Com as pecinhas De cada jogador Já com suas duas jangadas Mas por enquanto Vai ficar desse jeito Vamos terminar Prontinho Está aí nosso Survive the Island Devidamente armazenado E aí O que você achou Diz para a gente Aí nos comentários Você já conhecia O Survive antigo Está curioso Nesse novo Fala para a gente Aqui embaixo Se você quer ver mais Vídeos do Survive Também Gameplay Estou doido para jogar ele Se você curtiu Quiser adquirir Esse ou outros jogos Conheça na sua loja parceira A Taverna Real Eles entregam para todo o Brasil Tem frete grátis Para todo o Brasil E aquele precinho Camarada Acesse aqui TavernaReal.com E use nosso cupom Aperitivo Que é o Taverna Secreta Todo mundo pode usar Mas Se você quiser um cupom Melhor ainda Aí você pode se tornar Um apoiador Clicando aqui embaixo Também Em seja membro Ou acessando Apoia-se Barra Mesa Secreta Além do desconto Na Taverna Real Você também participa Do nosso grupo Para bater um papo Com a gente E também participa De sorteios Todo mês Mas se não puder Apoiar Não tem problema Também Deixa um like Para a gente Se inscreva Compartilhe esse vídeo Com seus amigos Isso aí já nos ajuda Bastante Valeu galera Por hoje é só E até mais E clica ali E tome cuidado Senão o tubarão Vai te pegar Tum 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 Tum